Bom dia pessoal, beleza? Estamos aqui na Vila Moraes, viu galera? Local exato, né? Onde aconteceu que um acidente por falta de manutenção Ponte das Pedras, né? Ela foi levada na enchente do dia 20 de dezembro de 2023 Onde, e mais uma vez, pela quarta vez É a quarta vez, né parceira, que essa ponte está sendo feita, né? A quarta vez, né? Primeiro colocado fogo, né? Fez a ponte baixa, a ponte molhada Agora é a terceira foi de manilha, enchente levou, né? E agora está fazendo a outra molhada, galera Vamos ver como é que está os andamentos aqui Porque tive que ontem aqui, né? O pessoal estava ainda, tinha acabado de sair do serviço, viu? Uma situação Eu acredito eu, galera Tem tudo para aguentar, viu? Tudo para aguentar Não vou invadir o espaço deles, não Deixei eles trabalhar tranquilamente, viu? Olha lá Você pode ver que eles estão emendando Na onde, né? Que os ferros... Ferro? Não é que ferro? Não tem nada de ferro, não tem nada de ferro não Só concreto, mesmo pedra, viu? Fazendo os ajeitos aí Olha o remonte que foi feito aqui Acredito eu que eles devem fazer um encabastamento aí Para suportar o peso Eu acho que... Acredito eu, né? Se chuva não vim Desmanchar mais uma vez O trabalho do pessoal aí Acredito eu Que lá para a semana que vem Essa ponte está pronta E daria um conceito para eles, velho Que conceito bom é antes Colocasse mesmo um esteirão De esteira de ferro e tudo aí, ó Para fazer um calçamento Se realmente quiser, que aguenta Você pode ver Que foi levado, né? Tirou a água para o lado de lá Nessa parte isso foi muito inteligente Para poder ter um espaço melhor Para trabalhar de cá Então Deixar os parabéns para os rapazes Que estão trabalhando aí Que na verdade Sujeiro marcou desse jeito Então é dessa forma que tem que ser Então só lembrando você Que por esses Dez dias Eu não sei se a DR Vai liberar para carro pequeno Passar aqui Mas Aliás Carro pequeno não Carro grande Porque carro pequeno Não aguenta passar Eu sou de garanto Agora Carreta Scanners Caminhões Se for passar Passa por jeito Não faz muita serinha no meio não Porque não tem uma barra de concreto Nem para remédio A não ser se eu for colocar um esterão Daria o conselho para colocar Para aguentar Tinha que fazer isso Beleza? Com mais abraço Fui com Deus Vim aqui mesmo Só para ver Comentar a real situação aí Ok? Tamo junto Parabéns O pessoal está fazendo Não está muito do lado Do jeito que eu pensar Que tinha que ser não Mas está fazendo É isso que tem que ser Então abraço Se quer no canal Se não fosse que eu